Fala galera, aqui é o Avot e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal DNA Evolution 3D que é o joguinho de evolução de humanos onde você consegue fazer o teu personagem virar um homem de fogo ou um homem de gelo ou um monstro gigantesco. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, me manda um Instagram que eu respondo todo mundo. Bora lá jogar DNA Evolution 3D que é o joguinho maneirão de celular. Põe lá. Seguinte ó, tô correndo, eu venho aqui e vou pegando fogo, vou pegando fogo aqui, pega fogo aqui, desvia do gelo, desvia do gelo, boa demais. Vem aqui, pega o fogo. Mano, vocês estão vendo que eu virei um super homem de fogo e vou enfrentar um tubarão, um homem tubarão velho. Será que eu vou ganhar? Bateu, 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 acertou, eliminou o homem tubarão e eu vou pegar ele. Liberei a nova skin do homem tubarão e olha isso, liberou um monte de coisa. Deixa eu ver as minhas skins, eu tenho a skin do homem e a skin do tubarão ou do homem tubarão. E do lado tem outras skins, vamos com o tubarão, vamos aumentar o soco, boa demais. Agora eu vou virar um tubarão de gelo. Foi lá, acelerou, vem pegando tudo os gelos. Mano, eu vou pegando e já vou me transformando num homem super gelado velho. Subiu aqui, não dá pra pular, pega aqui, pega aqui. Caraca, errei um monte de coisa. Será que eu vou conseguir virar totalmente de gelo? Acho que sim, né? Ou será que não? Cheguei no final e eliminei o tubarão de fogo. Boa demais, liberei o novo elemento da pedra. Já tá selecionado, bora lá, bora colocar uma vida e foi lá. Agora vou pegar tudo. Na última partida eu vacilei e não peguei a maioria. E não consegui chegar no máximo, hein? Pega tudo aqui e agora ferrou. Passou no... Ah, peguei! Mano, achei que ia passar no meio. Será que vai dar? Pega, pega, pega tudo. Aqui pega, pega, pega tudo. E aqui pega tudo. Cheguei no máximo e vou enfrentar o dragão de gelo. Eliminado, bom demais. E tô quase liberando o novo elemento do raio. Seguinte, olha isso, é novidade, hein? Agora eu preciso pegar pedra e fogo, cara. Como assim, velho? Mas pra isso eu vou com o humano e vou comprar mais um soquinho. Foi lá. Eu preciso pegar pedra e fogo, cara. Pega. Caraca, velho, eu vou virar um homem de pedra e fogo. Que massa. Pega todas as pedras. Agora lascou daqui, passou do meio. Peguei tudo, mano. Não consegui desviar. Tem hora que não dá pra desviar. E agora, ó. Passa bem do meio e consegui. Pegou aqui, pegou aqui, pegou aqui. Cheguei no máximo. Vou enfrentar o super tubarão. É eliminado, mano. Até agora tá muito fácil, cara. E liberei o novo elemento. O elemento do raio. Elemento do raio desbloqueado. Mano, agora tô cheio de elemento e tem um monte pra desbloquear ainda. Seguinte, foi lá. Só raio. Bora pegar só raio. Será que eu vou virar o The Flash, cara? Será que eu vou virar o The Flash? Vamos tentar pegar tudo. Mano. Eu podia tá rápido, né? E agora não dá. Pega aqui, boa demais. Cheguei no máximo. E vou enfrentar o tubarão de fogo. Eliminado. Boa demais. Novamente, coloca soco e coloca vida. E mais um soco. Mano, foi lá. Só raio. Pega os raios e eu vou virando o super The Flash. Precisa pegar todos. Virou aqui. Já errei a mira. Errei tudo. Errei. Foi tudo, cara. Mas eu acho que eu cheguei forte o bastante pra enfrentar esse cara. O Thanos, cara. É o Thanos. Que massa. Ele é fraco pra caramba, velho. O Thanos tinha que ser muito forte. Vou desbloquear ele. Thanos desbloqueado. Que isso, hein, velho? Agora eu tenho o humano, o Homem Tubarão e o Thanos, cara. Vamos jogar com o Thanos. Coloca mais uma vidinha. Foi lá. Pega gelo e fogo. Mano, gelo e fogo. Nunca vi algum super-herói que é gelo e fogo, cara. Os dois opostos. Dá vontade de pegar um raio e virar gelo, fogo e raio. Cheguei no level máximo. Pega aqui. E vou enfrentar o Tubarão Elétrico. Bom demais. Super fácil porque o Thanos é muito forte. Novo elemento desbloqueado. O que será que é? Void? O que é isso, cara? Desbloqueei agora, até agora, cinco elementos. Eu não sei o que é esse último elemento, cara. Aí foi lá. Começou. Vamos pegar esse tal de Void. Olha isso, cara. Void e pedra. Ih, dá pra pegar no meio? Ih, rapaz. Tinha que deixar um. Pedra também. Tem que pegar pedra. Não esquece, seu besta. Tô virando um Thanos de Void e de Pedra. Ih, caraca. Perdi tudo, velho. E agora vou enfrentar esse super chefão. Super fácil. Eliminado. Voa demais. Coloca mais vida. E foi novamente. Vou virar o Thanos apenas de Void. Esse Void parece um buraco negro, né, cara? Ó, galera, não se esqueça. Deixa muito like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Porque o Thanos tá voando, caralho. O único que voavam era o de Fogo. E agora é o Thanos. E vou eliminar super fácil o inimigo de Pedra. Eliminado. Tô quase desbloqueando o novo elemento, hein? Mano, eu queria comprar novas skins. Não dá pra comprar. Mano, eu queria muito comprar uma nova skin. Só que agora eu vou jogar com o Thanos de Gelo e de Raio, cara. Ah, pegou os dois besta. Eu bugo tudo, velho. Thanos de Gelo e de Raio. É um super Thanos, cara. Passa no meio. Já me lasquei, já. Tem que ser besta mesmo. Ele raio. Raio. Gelo. Não voei. Tinha que ter voado. Não voei. E agora eu vou enfrentar o outro Thanos, hein? E agora eu vou desbloquear um novo elemento. Novo elemento desbloqueado. Vamos ver o que é. Elemento da Morte. Caraca, esse eu quero ver, velho. Mano, seis elementos desbloqueados. Aumenta o super socão e a super vida. Foi lá, velho. Vamos virar o Thanos da Morte. Caraca, velho. Mano, esse jogo é muito maneirão. É de evolução. Você pega os elementos e evolui, cara. Pega tudo, pega tudo. Passa no meio. Passa no meio. Peguei uma pedra. Caraca, velho. Que massa. Mano, cada evolução massa, velho. Olha isso. Olha eu enfrentar o... O que é isso, Coringa? Vou desbloquear ele. Eu tenho que desbloquear ele. Pega ele. Mano, agora eu consegui o Coringa, velho. Vamos jogar com ele. E vamos virar um Coringa de Morte e de Fogo. Caraca, vai ficar massa, hein? Mano, o elemento Morte foi o que eu achei mais massa. Olha que legal, velho. O herói fica muito maneirão, cara. Fogo. Fogo. Mano, já tô level máximo. Olha que massa que ficou meu herói. Super maneirão, velho. Venho aqui e elimino com facilidade o chefão. Boa demais. Agora um Coringa só de pedra, velho. E agora eu quero ver ele desviar. Ué, dá pra passar do lado? Não sabia? Que besta. E cheguei no level máximo. Venho aqui rapidinho. E elimino rapidinho. E não eliminei ainda. Elimina. Boa demais. Quase desbloqueando o próximo elemento. Aumenta o soco e a vida. Agora a gente vai virar um Coringa de Gelo e de Void. Caraca, esse vai ficar massa, hein? E vamos tentar pegar tudo? Ultimamente eu tô errando tudo, né, velho? Ih, como que eu vou pegar tudo aqui? Não tem como. Quase peguei, hein? Ó, cheguei no máximo já. Boa demais. Gelo passou bem no meião. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Boa demais. Cheguei no máximo e vou vir aqui e vou eliminar. Ih, tô errando tudo? Fui. Eliminado. Boa demais com o meu Coringa maneirão. E vou desbloquear o novo elemento. Desbloqueei o novo elemento que é Veneno Poison. Veneno em inglês. Caraca, veneno, velho. Vamos jogar com... Quero mudar, cadê? Quero mudar de skin. Vamos jogar com o Homem. O Homem mesmo. Pra ver ele virar um Homem de Veneno. Foi lá. Caraca. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Homem Mutante. Homem Mutante é a nossa palavra secreta. E olha isso, velho. Tô voando, mano. Enfrenta o Thanos de Void. Elimina. Boa demais. Caraca, tem mais elementos, velho. Galera, seguinte, cara. Chegamos ao sétimo elemento. O fogo, o gelo, a pedra, o raio, o Void, a morte e o veneno, cara. Caraca, hein. E tem um monte de elementos pra desbloquear. Então, se você gostou desse vídeo e quer que eu traga mais vídeos desse jogo, com as atualizações desse jogo pro canal, mano, deixa muito like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Me manda mensagem já que eu respondo todo mundo. E comenta muito a palavra secreta. Muito obrigado por assistir, aquele abraço, valeu e tchau!